Ô, Cristiano, quais conteúdos criminais ou mesmo imorais tem no livro que ainda não vieram para os debates, que o pessoal não explorou, e que você poderia muito bem trazer como, talvez, até um ponto a ser analisado pelos candidatos e para que o público mesmo saiba um pouco mais sobre Pablo Marçal? Olha aqui, eu vou mostrar para vocês, não sei se sabe pegar bem, essa aqui é a carteira de identidade do Pablo Marçal, que ele apresentou quando foi preso. O Pablo Marçal foi preso preventivamente pela Polícia Federal, embora esse documento já tenha andado aí por todos os lados, mas eu quero encontrar aqui também e mostrar a sentença dele, que foi de quatro anos e meio de cadeia. Então, nós estamos falando de um sujeito que ficou preso preventivamente, e aqui nós temos os condenados, Pablo Henrique Costa Marçal, né? Está aí, está aí, vem onde está seu dedo agora, está aí. Quatro anos e meio de cadeia. Então, o que eu coloco como novidade? Em 2022, eu fui procurado por um cidadão em Goiânia. Como é que eu cheguei na história do Pablo Marçal? Eu tenho um site em Goiás, sou editor de um site, que voltou para a minha mão em 2020, ele foi criado em 2013, eu vendi e por um período fui trabalhar com reciclagem de lixo e deixei o jornalismo. Eu estou no jornalismo desde 14, 15 anos, quando entrei em rádio para trabalhar de office ball, fazer cobrança, aquela coisa toda lá em Caldas Novas, e desde então não tinha deixado a comunicação. Saí, fui para a Goiânia, fui estudar, fui trabalhar em rádio, trabalhar em televisão, trabalhei 10 anos em televisão, então me tornei uma figura conhecida no meu estado por ter trabalhado muitos anos em rádio e televisão e também em jornal. Em 2013 criei o Goiás 24 Horas, um site muito apimentado e que fala a verdade. O lema do 24 Horas é falar a verdade. E o 24 Horas continuou com esse lema durante esse período que eu estive fora, com os outros donos, e após um desacordo comercial em 2020 eu retornei. E comprei briga com muita gente grande por falar a verdade, entre elas o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que não gosta do perfil editorial do Goiás 24 Horas, já demonstrou isso, inclusive, agressivamente contra a minha pessoa. Bom, em 2022, o Pablo Marçal esteve em Goiás como candidato a presidente da República. E em um evento ele fazia lá uma transmissão do discurso para aquelas pessoas que estavam presentes e contou que o tenente-coronel Edson Mello, aquele de Goiás que vive arrastando o corpo do Lázaro aí para baixo, para cima, fazendo um vilipêndio de cadáver... E me ameaçou, inclusive, viu, Cristiano? Eu falei dele no canal Meteoro Brasil, o cara botou a minha cara e da Ana Lesnowski do Meteoro. É só colocar isso aí, porque é bonitinho como é que ele age nas redes sociais, né? Ele vive fazendo isso. Ele vive fazendo isso. E nessa ocasião, inclusive, ele já processou o Goiás nos quatro horas, a minha pessoa, porque tinha um debate na TV pública lá, Brasil Central, onde trabalhei dez anos com o Mané de Oliveira, na equipe de esportes, e ele foi a um debate político. A TV, infelizmente, hoje, virou uma televisão que tem lado, por ordem do governador Ronaldo Caiado e o Júnior, o Reginaldo Júnior, que inclusive trabalhei com ele durante o período que nós trabalhamos juntos na televisão. Ele se apresentava um cara até ético, inteligente, mas agora deixou a televisão se transformar em uma televisão pública, em algo de extrema-direita, uma porta-voz da extrema-direita em Goiás, atacando, ferozmente, pessoas que pensam diferente. Isso é lamentável, porque uma televisão que foi criada pelo Mauro Borges, com o plano MB dele, que criou quase tudo que ainda funciona em Goiás, nas mãos dessa gente. E o Edson Belo foi lá e disse o seguinte, a polícia está matando pouco e tem que matar mais, nesse debate. E o Goiás, de quatro horas, logicamente, eu estava no plantão, nós fizemos a matéria e publicamos. O Edson me processou. Então, esse é o Edson. E aí ele vai para a internet e começa a atacar a honra das pessoas. Enfim, tudo aquilo. Nesse evento em que o Pablo Marçal esteve lá, o Pablo contou como conhecer o Edson. Diz que foi dar essa palestra lá, como candidato a presidente da República. E o Edson, que estava muito emocionado com as palavras tocantes do Pablo Marçal. Agora, vem cá. Se você ficar emocionado com o Pablo Marçal discursando, você tem que ser muito fraco, né? Porque ele não tem a lábia, não tem a oratória que mexa com o sentimento. Tudo bem, essa é outra história. E o Edson ofereceu ao Pablo Marçal uma carona na aeronave do Estado. E eu falei, isso é improbidade. Isso não pode, pô. O cara usando a aeronave do Estado para carregar a candidata a presidente da República. Está errado. E fiz a matéria. O Edson não gostou. E foi a público me atacar, assim como ele fez com você, Pedro. Que é o perfil dele. Dizendo que ia processar e não sei o quê. Eu respondi na hora. O Goiásio de quatro horas tem muita audiência em Goiásio. O que aconteceu, então? Fui procurado por um cidadão que me trouxe esse documento aqui. O processo do Pablo Marçal. Pegou melhor? Está parecendo o outro. Ele trouxe esse processo gigantesco, tem 800 páginas. E falou, antes disso, tem um cidadão aí que é ladrão de banco. E eu quero te falar sobre ele. Eu conto detalhadamente como foi esse café, nosso encontro. E quando fiz a reportagem para o Goiásio de quatro horas, preservei a fonte, porque foi um pedido dele. Foi o nosso acordo para publicar a reportagem. E como somos análises, temos que respeitar esse pedido da fonte. E o material era bom. O JP, que eu identifico assim no livro, para não contar o seu nome, porque reproduzo trechos da reportagem que foi feita no site Goiásio de quatro horas, me deu todos os indícios de que o dinheiro da quadrilha sumiu. Ele falou, olha, eu acredito que tinha 5 milhões em um escritório, mais ou menos, ele não sabia qual o valor exato. Por isso, eu acreditava que fosse esse valor de 5 milhões. Mas a quadrilha, segundo o Folha de São Paulo, na época... Essa quadrilha que o Paulo Marçal integra, integrou. Isso, essa quadrilha que o Paulo Marçal fazia parte. E o pastor Danilo, que mandava um cavalo de Troia por e-mail, naquela época lá, 2005 e meio, era fortíssimo. Até dia desse, comentei, quem é que usa e-mail hoje? Mas naquela época, todo mundo usava e-mail. Então, o cidadão clicava lá, a quadrilha tinha acesso aos seus dados e à sua conta bancária e limpava o cofre do cidadão, limpava a conta do cara. Eles fizeram um golpe, segundo a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, bilionários. Teve uma informação na época, que também está no livro detalhada, que poderia chegar a 80 milhões de reais. O JP me contou... JP é o nome que a gente está usando para identificar... É, ele falou, olha, sumiram 5 milhões. O Pablo Marçal fez um acordo de delação premiada, quando ele foi preso preventivamente, e entregou todo mundo geral. Todos ficaram presos preventivamente, e ele ficou só 3 ou 4 dias. Essa grana sumiu. E ele e o pastor Danilo, eram as pessoas que tinham as chaves dos locais onde a quadrilha operava. Eram os cérebros, eram as pessoas de extrema confiança. Eles é que tomavam conta, tanto do local, apartamento 202, da Rua 68, em Goiânia, onde teve busca e apreensão, e estavam os computadores. Vale a pena lembrar que dois dias antes houve uma tentativa de tirar alguns computadores de lá. E o local onde estava esse dinheiro. O dinheiro sumiu. E o Pablo é milionário. Acho que esse é o ponto alto do livro. E o钓 dynasty é o tipo alto do livro. O que é isso?